Olá, tudo beleza com vocês? O que que tá falando é o Juninho? E hoje a gente vai fazer outro vídeo de Free Fire Ontem eu fiz jogando Revolta Mortal E hoje vai ser o novo Modo do Free Fire Vamos chamar uns caras aí Chama o Hudson Chamei o Hudson Vamos, vamos, o cara é mestre Será que ele vai aceitar? Mãe, se o Killer tivesse Tivesse ido Ninguém é ganhado Ah, o Hudson Será que ele vai sair? Saiu Aqui, se o Killer tivesse Aceitado, eu tenho certeza Porque ele é de boa Chamei meu primo aqui, o Jão Será que Ah, vamos nós dois só O nome dele é o Mickey H Hã? O nome de qual nome tá Mickey? Mickey H Mickey Aranha Vamos ver isso aqui, Vitor Não, daquele dia eu vou com a sua verdadeira Maranha da vida Vai ficar subindo até a época e morre Não, não vai ser nem aqueles caras lá que ficam... Já tamo no lobby junto contra um outro squad Não vai ser que nem aquele cara lá que ficou fugindo dos outros Se o meu telhado ficou caindo Não parece um lobo mau, olha aí Essa touca Nossa, nada a ver, Vitor Não, tipo, não parece um cabelo Cabelo O lobo mau usa chapéu, caralho Ô, bicho, é a blusa que eu tô falando Mais ou menos Mas já tá com dois minutos já de bicho É, também, né? Mas começou o vídeo antes de entrar no negócio? É Aí começou, vou pegar logo o M500 aqui, é nóis Um, outro, outro, outro Ó, ó, o dedo, o carinho Eu tava jogando com ele, que eu tô jogando com ele Tava jogando com ele, que ele tá jogando com ele Com ele, que ele puxou na mão Morreu? Morreu Nossa, mãe, eu já dei um squad na mão Bonito Bonito Acabando as balas, cara, dele Puxou a dar ele Tome, tome, tome Cuidado, então, os caralhos Tome Ai, grudou no outro Ah, mano, grudou no outro Grudou no barril Nossa, o mundo tá muito meado Ah, mano, tá zoeira Eu tava tirando, grudando o barril, amiga Nossa, dá uma raiva Quando você, tipo, quer tirar no cara Meira grudando no outro Né? O cara tá com o de vida Meira grudando no outro Hum, quase Ai, tem que fazer bugadona aqui Nossa, velho, nem vi Ah, o que o nosso time tá fazendo? Ó, o nosso time tá louco, mano Ó, o nosso time tá louco, mano Ó, o nosso time tá mais moscão que tudo Ó, o Matheus é assim Ó, o Matheus O que aconteceu com o Matheus? O Matheus Meu Deus Meu Deus Isso que dá jogar squad aleatório, mano Ele matou, ele matou, ele matou Matei Se mata logo Porque eu quero pegar uma P90 e a traidez Ah, mãe, você pegou uma MP4, então O que é isso? O cara morreu O cara morreu O que tá? O cara morreu A Deus, mano Ah, mano, isso valeu muito a pena, porque assim o cara fez isso, mano. Ah, mano, você tá atirando. Ah, velho, como assim? Isso é bem engraçado que ela morreu direto. É? Mano, esse cara jogou, hein? Agora eu tô de P90, eles vão ver. Ó, eu não gosto de fato do caramba. Deixa eu, deixa o meu botão de virar certo. Galera do céu, mano. Cês clipa aqui lá, hein? Percebe? Tô indo pelas casas. Ô, quer me ajudar? Pode desinterçar o chão no meio. Eu não tô crânica, não. Legal. Toma Toma na jaca Ó, muito obrigada pela C-28, hein, cara O cara é burro Foi roxelinho em C-28 Parabéns Parabás Hoje é um problema, Níngia O Níngia já morreu, já? Faltar um, vamos ganhar Parabéns, tá cheio Parabéns, tá cheio Parabéns, tá cheio Boa mulher Ó, devolveu minha penuleira Recebe muito juros Eu vou juntar Será que eu compro aquele Ah, vou comprar só um colete mesmo Eu vou pegar o lixo Tô com o canuleiro Mãe Mãe Hoje você vai sair com o meu doido? Não sei Fala pra sua avó que você fica aqui, mano Pelo amor de Deus Hoje que dá pra mim ficar aqui E você sai Nossa, arranjei tudo errado, cara Deitei Um E abrir pra puxar Ah, mano Eu ia tá com a mangel Vem, o cara tá miadão Vai, Playboy Deitei mais um Ah, mano O outro é muito burro Ele ficou na minha frente E não me salvou Não salva o Playboy Não salva Playboy safado Achei o ninja Ele pode ter matado dois O ninja O ninja O ninja tá indo naquela casa Uh, deixa eu ver Você tá com duas P90 Você é qualquer A nascendo é zimalai Zimalai Nossa, ficou demorado, hein Um ano depois Você tá com gel Bola, moleque Caramba Oito minutos Já Caramba Caramba Mano, já tá dando oito minutos Sem Não é brincando Mano, só comprando uma da brilhinha Fiquei zerado Eu também Eu bosta Me banho um bosta Achei um Acho que eu vim daqui Acho que eu vim daqui Hum, já dá Pô, não tá com medo Não Junho Olha aqui, olha aqui Clique com o pé tá chato Morri Salva, Matheus Ah, mas depois desse capa também É o quê? Matheus, você vai morrer, bicho burro Bicho burro Você vai morrer, eu quero estar atrás de você Mas é o maluco Ai, eu zé lés malai Depois, bora brincar Matei dois Achei O que é isso? Ah, velho Vem, Vitor Ah, se morreu Vem, Vitor Espírito, vai lá Não, salva ele Ah Ô, Matheus Olha como o Matheus fez a bonice desse ser humano Ah, galera Vou acabar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais Mande nos comentários E é nóis Tchau 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 Tchau